Foram dez dias internada no UGOL, sete deles entubada na UTI do hospital. Agora, a Maria Fernanda, de apenas sete anos, está em casa com a família, se recuperando do acidente que sofreu quando brincava neste balanço, da Praça do Sol, no setor oeste, em Goiânia. Nossa equipe de reportagem mostrou a dinâmica do acidente, ocorrido no dia 20 de outubro. Quando o pai decidiu guardar os patins dela no carro, a criança ficou sozinha por alguns instantes. Então ela saiu aqui do brinquedo e veio para a parte de trás para empurrar outras crianças que também estavam brincando. Foi nesse momento que ela perdeu um pouco o ritmo da passada e o brinquedo voltou com essa parte aqui no rosto dela. Foi aí que ela acabou se machucando. O dano foi muito grande na face dela. Quebrou o nariz, quebrou o maxilar dela. Então assim, eu não reconheci. Aí eu conversando com ela, Maria Fernanda, você e ela me respondendo. Voou sangue em mim tudo assim e eu fiquei apavorado, apavorado com a situação. Foram duas cirurgias. Para reparação da estrutura óssea e implante de platina, onde os ferimentos foram mais severos. A mãe conta que ficou com medo de perder a filha. Eu fiquei assim, muito, muito apreensiva. Falei para o senhor, falei assim, Deus, por favor, não desmanche a minha família não. Eu quero a minha família completa. Porque assim, é um sentimento que a gente sente assim de não poder fazer nada. O sentimento da Fernanda agora é de alívio. Muito gratificante mesmo esse sentimento de a gente poder estar no nosso lar, né? Está todo mundo reunido, porque ficava muito assim. Às vezes eu ficava, às vezes meu esposo ficava. A gente não tinha tanto acesso com as meninas, as outras, né? E graças a Deus está sendo muito, muito gratificante mesmo. Apesar do susto e da gravidade dos ferimentos, Maria lembra dos detalhes. Eu lembro que eu estava me empurrando, e aí o negócio, e aí o brinquedo veio para cima de mim, ele raspou e me levou para baixo. E aí alguém levantou ele para lá, eu saí sozinha. E na hora que aconteceu o acidente, eu vi meu pai, e aí ele chegou perto de mim e falou, Maria Fernanda, é você? E eu falei, só eu, pai. E aí a ambulância chegou, demorou um pouco, mas chegou. E pensa numa família unida. Nos dias em que ficou internada, a pequena só pensava em uma coisa. E não era nada do que eu estava imaginando. O que você estava sentindo mais falta? Era dos cachorros, das brincadeiras? Estava sentindo falta do medo de um manso. É muito gratificante saber que mesmo ela estando longe, ela lembra da gente. E a gente sabe que a gente, ela sabe que a gente também está lembrando dela. E é muito saudade, mas é muito amor. Apresenta uma grande felicidade, uma felicidade sem tamanho, né? Sem amor envolvido, né? É, é verdade. O período de recuperação da Maria será de pelo menos 45 dias, de muitos cuidados. A dieta dela será baseada apenas em alimentos pastosos, nada que vá forçar a mordida. Além disso, as brincadeiras deverão ser mais leves, sem atividades físicas. E um forte aliado para enfrentar esse período é esse tablet aqui, que foi, inclusive, um presentão e tanto. Maria, quem que te deu esse tablet? A Dona Ruth. Quem que é a Dona Ruth? A Dona Ruth é a mãe da Maria Mendonça. A família costuma frequentar a mesma reunião religiosa de Dona Ruth. A mãe de Marília Mendonça presenteou Maria como forma de dar boas-vindas. Obrigada, fala obrigada, Dona Ruth. Obrigada, Léo. Deus abençoe. O período mais crítico já passou. Não será fácil, mas elas acreditam que a criança vai se recuperar bem. E tem mais uma novidade. A família vai aumentar. A Fernanda está grávida de quatro meses. Agora eu estou mais, meu Deus, muito feliz mesmo. Paz, né minha filha? De paz, de tranquilidade. E que agora é só agradecer mesmo. Gratidão no coração por mais esse livramento que o Senhor nos deu. Mais esse milagre aqui que o Senhor nos entregou. E é só agradecer. É gratidão mesmo. E é gratidão mesmo. Obrigado.